Oi pessoal, Luciene Nishimura, direto do Japão. Com vocês, um sabadão agora pra mim aqui. Tá marcando exatamente 10 horas da noite e 13 minutos, tá? É um vídeo extraordinário que eu recebi um áudio de um suposto ancião do Nordeste defendendo os irmãos do Brás, né? E eu não posso me calar diante disso. Assim como os meus colegas já se manifestaram em defesa dos irmãos das Sírias, eu também não posso me calar diante dessa situação, tá bom? Eu vou colocar o áudio do suposto ancião do Nordeste, eu quero frisar bem. Suposto ancião do Nordeste defende a congregação cristã do Brás. Então eu vou pôr o áudio aqui, vocês vão escutar um pouquinho junto comigo e eu vou entrar com os comentários. Beleza? Deus seja com todos vocês, meus irmãos amados. Deus abençoe a todos. Eu vou dar um conselho a todos e peço que os servos de Deus ou servos de Deus que postarem esse grupo, estão postando em todos os grupos. Não fiquem tristes com o que eu vou falar. Os irmãos não têm culpa, são inocentes. Eu liguei para os servos que atendem a Síria. Não é verdade isso que tá acontecendo. Eu trabalho atendendo os cultos para a Irmandade da Síria e do Líbano online já há quase cinco anos. Tem necessidade, está sendo atendido e é feito o atendimento emergencial. A obra da piedade na congregação é muitíssimo bem organizada. Está sendo feito transferências bancárias via o esterúnio para muitas cidades da Síria. Não só para a Síria, para a África, muitos países. Lamentavelmente, este homem, ele está agindo fora da santa doutrina que nós aprendemos. Ele tem que passar as necessidades para os irmãos. Mas este homem, ele está fora da comunhão com o ministério. Por isso, ele está agindo dessa maneira. Então, os irmãos tenham cuidado. Os servos de Deus mais velhos nos alertaram que nenhum irmão, nenhuma irmã deve enviar dinheiro para o exterior sem comunicar aos diáconos e aos anciãs que atendem esses países. Por quê? Porque, lamentavelmente, há pessoas que se dizem nossos irmãos e outros que não são nossos irmãos, se infiltram no meio da Irmandade, às vezes não é nem batizado e aplicam golpes. Usam as redes sociais. Isso tem causado, irmãos, um grande prejuízo. Nós já acompanhamos este tipo de coisa em vários países. recentemente, conversei com os diáconos que atendem a África. Duas semanas atrás, conversei com um ancião que atende a América Central. E conversei com os servos que atendem a Síria. Tenham cuidado. Mandem de volta para as pessoas que mandaram para vocês, que não é verdade isso que está acontecendo. As pessoas que estão ouvindo ele falar, não sabem o que eles estão falando. Observe que as irmãs são cheias, são fortes. E os homens também. Pessoas que catam comida do lixo são cadavéricas, como já aconteceu no Sudão. Não é uma fome absurda, ainda furxo. Uma das maiores fomes que já houve de todos os tempos. As pessoas eram cadavéricas. Tá bom? O irmão que postou, a irmã, não sei, não tem o nome, por caridade, não fique magoado comigo. Estou falando porque eu sou servo do ministério e atendo os cultos. E tem outros servos aqui desse grupo que também atende. Tá bom? Temos vários irmãos anciãs. Existe um problema na obra de Deus. Os servos de Deus mais velhos, eles estão tentando resolver isso com amor, junto também ao governo dessas nações. Tá bom? Posso falar também com propriedade, porque o servo de Deus, meu pai é de Águia, há muitos anos. Eu conheço a obra da piedade e os atendimentos como são feitos. Algumas pessoas se infiltram no nosso meio e querem extrair dinheiro da irmandade. E esse homem tem feito muito isso com os índios dele. Tenham cuidado. Pode avisar a todos. Deus abençoe e guarde a todos. Voltando, pessoal. Eu fiz umas anotações aqui pra nós, né? E o ponto 1, que o ancião do Nordeste, suposto, ele se declara ancião. Então, vamos viajar nessa junto com ele, que ele é ancião. Que a obra da piedade é muitíssimo bem organizada. Não tem muito o que comentar sobre isso, né? Quanto à opinião desse irmão aí, que a piedade é muitíssimo organizada. Então, eu vou deixar pra vocês aqui nos comentários se vocês estão de acordo com isso. É claro que vocês não estão, mas sempre tem alguém aqui que entra em defesa da instituição, né? Então, eu deixo pra vocês nos comentários. É claro, mas é claro que nunca, jamais eu vou concordar com isso. O segundo ponto que ele menciona no áudio, que está sendo feito transferências bancárias via Western One. Bom, pessoal, aqui no Japão também tem, né? Essa empresa que fazem remessa para outros países, né? Eu quero deixar assim pra vocês, né? Ele entrou em defesa da congregação cristã, que a obra da piedade é muito bem organizada, que estão sendo feitas as transferências bancárias para a Síria. E para a África. Pois bem, para a África. Então, irmão ancião do Nordeste, eu quero te perguntar. A Síria já vem sendo bombardeada? Anos a fios, né? E a África... Não tem nem o que questionar a situação da África, certo? Procede? Então, o que acontece? Eu vou te fazer uma pergunta e aqui os meus amigos inscritos, né? Que estão nessa batalha comigo sobre essa instituição que é corrupta, né? E está tirando o pão do prato do pobre. Cadê os 12 milhões da África, né? Que o povo lá estão passando fome. Outra coisa. Ele também... Um terceiro ponto que eu anotei aqui, que ele fala no áudio. Que o irmão Gergi... Ele... Tá agindo... Ai, gente. É difícil, viu? É difícil até de falar isso. Que o irmão tá agindo... Fora da doutrina. Né? Gente... O irmão Gergi... Ele cansou de pedir ajuda. Ele cansou. Ele cansou de pedir ajuda. Se ele chegou a fazer aquele vídeo... Ele chegou a fazer aquele vídeo... É porque a situação tá bem caótica. Caótica tá há muito tempo. Mas agora chegou numa situação... Por causa da pandemia... Que os irmãos... E qualquer pessoa que vive lá... Qualquer pessoa que está lá naquele lugar... Se eles estão pegando comida do lixo... Não tem... Não tem... Não tem como não dizer que eles não estão passando necessidade... Fome... Né? E outra coisa também que me deixou bem indignada... Com o áudio desse suposto ancião... Que tá defendendo a instituição do Brás... Ele fala que... Que os irmãos... É... Tem que... Antes de mandarem... É... Remessas bancárias pra... Síria... Ou pra qualquer outro lugar... Tem que passar... Pelo... Conselhos de diáconos... Responsáveis por cada país... Então, gente... É... Eu tô... Eu... 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 Eu não sei mais o que falar, sabe? É... É uma situação tão... Tão indigna com o ser humano... É uma situação assim, sabe? Enquanto... Ele falou no vídeo que... No áudio... No áudio que eu recebi... Que vocês acabaram de ouvir... Que ele faz cinco anos... Que ele atende... Culto online pra Síria... Culto online não enche barriga de ninguém... Culto online, irmão... Não tá... Nunca... Não tá resolvendo a situação da Síria... O que resolve... É a comida na mesa... A condição mínima para um ser humano viver... É saneamento básico... E comida na mesa... E escola pras crianças... Né? Aí você se... Se intitula ancião... Eu não sei... Da... Que região do Nordeste que você é... Mas eu recebi esse áudio... E ele é... Tá aqui pra todo mundo ouvir... Como os meus amigos... Já fizeram um vídeo... Colocando imagem do irmão Gerge... Com os outros irmãos... Né? E eu tô aqui com esse outro áudio... Pra falar... Cadê os 12 milhões da África? Eu quero também saber... Irmão ancião do Nordeste... Que você falou que já foram remetidos... Via... É... O Esther Yon... Eu já usei essa empresa também... Pra enviar dinheiro para o Brasil... E ela é segura... Ela é totalmente segura... E ela deixa um comprovante... Pra quem remeteu... Esse dinheiro... Então irmão... Prove... Se manifeste... Prove que o irmão... Tá falando que foi enviado... Dinheiro agora... Pro aqueles irmão que fizeram um vídeo... Tá certo? Irmão... Amigos... Eu vou agradecendo... Esse foi um vídeo extraordinário... Né? Eu não faço vídeo de sábado à noite... Tá certo? Mas eu não pude ficar calada... Eu vi... Que assim... Eles não tem... Limites... Pra defender... Essa seita... CCB... Eles não tem limite... Nem mediante a fome... Nem mediante o vídeo... Que o irmão postou direto de lá... Pra... Ele falando que o irmão... Tá fora da guia... Que o irmão Gérgio... Está fora da doutrina... Fora da doutrina não... Ele está fora da... Santa... Santa doutrina da congregação... Sabe... Eu... Eu não tô cansada não... Sabe gente... Mas assim... De falar sobre esse assunto... É um assunto... Que ele... Ele fica toque-toque... Na nossa porta... Ele fica toque-toque... Na nossa porta... O tempo inteiro... Tem alguém... Infeliz... Tem alguém... É... Injuriado... Tem alguém... Desabrigado... Tem alguém... Agora pegando comida do lixo... E mesmo assim... O ancião do Nordeste... Tá em defesa... Do Ministério do Brás... Ele aconselha que... Qualquer pessoa... Que remeter dinheiro... Para eles... Está errado... Que não é para fazer isso... Que tem que passar... Pelo diácono responsável... De cada país... Tá bom... Só que... A barriga não tem... Tempo de esperar... Passa na ata... Passa na reunião... Não tem tempo... Tá bom... Então eu vou encerrar esse vídeo aqui... Para você... Que é da Congregação Cristã do Brasil... É... Reflita... Quando você entrar no canal... Meu... De qualquer outra pessoa... Que levantou a bandeira... Em defesa dos membros... Dos membros... Sabe... Pensa bem... Se fosse seu pai... Que estivesse na... Na Síria... Se fosse... Sua irmã... Se fosse alguém da sua casa... De que lado você está... Tá bom... Pessoal... Muito obrigado... É... Espero estar com vocês... Desde já... Já vou fazer um convite para vocês... Fui convidada pelo Bruno... Do canal... Fora da Caixa... Estarei participando com ele amanhã... Pra mim... Será... A live será... Aqui no Japão... Às 10 da manhã... Tá... Estou falando para o pessoal que é daqui... Que me acompanha... Tá bom... Eu faço convite para vocês aqui... Pessoal do Japão... Pessoal de Portugal... Pessoal da Suíça... É... Pessoal... Um pessoal que eu tenho aí fora... Né... Na Alemanha... E também... O pessoal do Brasil... Às 10 horas da noite... 22 horas... Horário... É... O horário... De Brasília... Tá bom... Para vocês... Beleza... Então aguardo vocês nessa live... Com o meu amado Bruno... Diedriques... Né... E... Comigo aqui... Direto do Japão... Luciene Nishimura... Amanhã... Com vocês... Tá... Beleza... Ao vivo... É... Mandem suas perguntas... Manda para o Bruno... Tá bom... Não manda para mim não... Manda para o Bruno... Tá bom... Espero vocês então amanhã... Às 10 da noite... Aí... No Brasil... Espero vocês aqui comigo... No Japão... Um forte abraço... E... Até mais... Se Deus quiser... Música... Tchau... Tchau...